Eu sou a Jane. Sou o John. Cartão multibanco, uma certidão de casamento. Somos casados? Acho que agora somos casados. Achei estranho eles não mencionarem que nos iam juntar até a última entrevista. É uma velha tática do KGB. Chama-se menos a atenção como casal. Muito romântico. E o que é que vocês fazem? Engenheiros informáticos. Administrem uma dose única de nenhuma vítima. O quê? Se a companhia não vos tivesse juntado, seriam compatíveis? Comportaste-te como uma criança? Estás sentada sob um abrigo que eu fiz. Eu fiz esta fogueira. Minha homem, vim construir abrigo, comida, fogo, água. Não. Talvez. Trabalho, dinheiro, romance, são tudo parte do mesmo projeto. Disseste que me amavas. Sim, tu também disseste. Estávamos prestes a morrer. Então não era a sério? Não, era sim. Isso é fixe. Não faças isso. Desculpa. É só um trabalho. Não é um caso de vida ou morte. Sentem-se melhor.